Música Está ótimo, muito bacana mesmo Não tem nada a reclamar, segurança, tudo, tudo bonito e perfeito É a cultura daqui da gente, né, brincar, essa brincadeira E muito importante para todo mundo depois de dois anos parado E essa volta foi boa demais, gostei Parabéns para todos que estão organizando o governo Foi maravilhoso Foram quatro finais de semana de muita alegria De muita festa, de muita geração de emprego, de muita geração de renda E é um sentimento de dever cumprido Temos aí o próximo semana, cinco dias de muito carnaval De muita alegria, de muita diversão para todos os brincantes marinhos Música